A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POS PESOL, COMO É QUE É? Bem vindos aqui novamente ao canal do Speedfire PT E hoje vamos até a Motor 7 Porque temos lá o Open Day E se eu não me engano Penso que também é uma comemoração de aniversário da loja E assim sendo O vosso amigo Speedfire PT Não podia deixar de estar presente Porque sendo um dos parceiros que me fornece motos E sendo relativamente perto de casa Aqui estou eu a caminho da Benfica Para vos trazer mais um evento E espero que gostem e que se divirtam E vou já fazer aquelas coisas do final Subscrevam, ativem o sininho, partilhem, comentem Deixem as vossas opiniões E com o vosso amigo Speedfire PT FALVE! Tchau! Se inscreva. 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 Pois é pessoal. Já chega por hoje. Aqui o vosso amigo tem que se ir embora. O evento vai continuar durante a tarde. Mas eu tenho outros compromissos. E mais uma vez vai-se confirmar aqui na realidade o evento é o 20º aniversário da Motor 7 no qual eles fizeram um Open Day. Portanto é basicamente ao contrário daquilo que eu disse que era um Open Day com o aniversário da Motor 7. E pronto. A gente também não sabe tudo. Mas está feita aqui a correção. E dito isto. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí